Bem-vindos ao canal, sou Rodrigo Dogueira, tiozão do vinil, e hoje é sábado, e sábado agora é dia de aquisições do mês Tô tentando emplacar essa ideia aí, todo sábado tem um videozinho aí de aquisições do mês Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda parte das aquisições de julho Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar muita coisa que eu consegui, o garimpo lá na paróquia Que eu comentei com vocês no vídeo passado Sábado passado eu mostrei um pouquinho desse garimpo Hoje eu vou mostrar mais um pocão aí pra vocês Então hoje, várias coisas que vieram no garimpo da paróquia Então, vamos lá! Agora, Pili Blanco, grande orquestrador brasileiro aí, arranjador fantástico aqui Com várias interpretações das suas obras, das suas composições E arranjo, tem Dick Farnham, Maís, Agostinho dos Santos Tem, quem mais aqui? É... Lígia, Paulinho Nogueira Sensacional! Essa coleção também é legal, viu? Grandes compositores também saiu em LP Essa coleção Mais um importadão, mais um de tango Tá aqui, Carlos Gardel Falou em tango, falou em Gardel Aqui é uma edição com gravações antigas Ainda no tempo de 78 RPM Você escuta essa deficiência assim no áudio É um disco importado americano, estadunidense, olha só Bem antigo lá nos anos 80, 87 Mas não tinha nada do Gardel Fiquei felizão porque é um registro histórico Meu lado pesquisador musical adorou isso aqui Que mais? Um disco que eu tinha em vinil na infância Minha mãe tinha em casa, mas não sei porquê Porque ela achou que era religioso por causa da banda Prisma Mas é um descasso aqui Praticamente um jazzão do César Camargo Mariano E Prisma Aqui, Ponte das Estrelas Descasso, hein? Quando eu era garoto eu não tinha escutado não Minha mãe não botava pra ouvir Ela deve ter escutado uma vez, não deve ter gostado E aí nunca mais, aí eu também não me interessei Então aqui agora eu tenho um CD muito bom Ouvi e adorei Voltando pro jazz Mais um dos meus grandes ídolos Olha só Chet Baker Lá da West Coast Jazz Esse aqui é o Poetry Ai, ai, ai Deve ser uma beleza isso daqui Uma edição da BMG Olha só Doido pra ouvir Esse aqui é o próximo que eu vou botar pra ouvir Vamos ver se der tempo Já coloco hoje mesmo Além desse do Chet Baker Ainda tem o Candy Olha só Ele mais já no final de carreira Aqui parece que ele tem 60 anos Na verdade tinha 25 Não, tô brincando Mas ele ficou envelhecido rapidíssimo O Chet Baker Aqui é da Young Esse aqui é nacional também Deixa eu ver Aqui é nacional Muito bom O que mais? O que mais? Mais um da Columbia Jazz Masterpieces Aqui mais um relançamento do Chet Baker 91 foi relançado esse daqui Olha só Esse aqui também é nacional Olha só Que alegria, né? Pegar três Chet Baker Numa tacada só Muito bom Na sequência Na sequência, na sequência Vamos ver Uma peça infantil Mas é do Chico Buarque O Saltimbancos Aqui está Legal também Mas é pra incorporar aqui Na coleção do Chico Buarque Mais uma coletariazinha O Talento D Que é bacana Chama Clara Nunes Olha só Uma artista que eu aprendi a gostar recentemente E tenho pegado bastante coisa aqui dela E gostado muito Grande cantora Cantora muito boa O que mais? Olha, essa aqui é uma coleção Que eu ainda não ouvi Mas que deve ser um espetáculo Que é patrocinada pelo Sesc Pegam grandes músicos Principalmente instrumentais, né? Instrumentistas, perdão Pra fazer songbooks De determinados artistas Da música brasileira Que não são tão conhecidos hoje em dia, né? Gente que já foi muito conhecida no passado e tal Mas que não são tão conhecidos esse dia É uma espécie de resgate E eu tô dando pra ouvir Inclusive eu fui ver os preços Dessa coleção aqui Não é parado não, né? Como é que chama a coleção? É por seus autores e intérpretes Música brasileira deste século Esse aqui, por exemplo É com as composições do Copinha Não, é o Copinha Que é um instrumentista E músicas que ele costumava tocar No seu repertório Então tem aqui Músicas de canhoto De próprio Copinha Pixinguinha E também de Luiz Bofar Tom Jobim E galera E é só instrumental, né? Então deu Copinha na flauta E clarinete Violão sete cordas Violão seis cordas Acaba aqui em pandeira É um regional, né? Um regional Deve ser muito legal isso aqui Muito legal É o melhor de ouvir E entrando um pouquinho no rock Aqui um rock mais ou menos Na época eu não gostava muito não Vamos ver se eu vou gostar Se eu gostar eu fico com ele Se não eu vou botar pra doação Tá aqui Counting Crawls Eu lembro que o cara Tinha uma voz enjoada pra caramba Uma vozinha feia Tinha assim que eu me lembro De repente eu tô confundindo Com outra pessoa Mas eu não curtia muito não Eu vou dar uma chance Porque tá tão vinho A banda é famosa e tal Grande Fez bastante sucesso Nas noventa Me lembro Eu me lembro Vamos ver Qualquer coisa eu ponho pra doar Então vamos lá Mais um lotzinho de CD Olha que legal isso aqui Eu gostei Olha só The Cure Greatest Hits Aqui eu tenho um DVD Um DVD com os clipes, né? E agora também tem CD Pô, que legal, cara Olha a caixinha novinha Tá tudo inteirinho Olha só Ficou lá anos me esperando Até que eu apareci lá E peguei Muito bom Tem um principal sucesso, né? É, são 18 sucessos E é um Uma edição Importada É um disco importado Isso aqui Electra é Feito nos Estados Unidos Uma edição Estadunidense Adoro The Cure Essa aqui É muito legal Voltando ao jazz Tá notando aí quantos jazz já deu? Eu tô em alfabeto Vamos lá The Dave Brubeck Quartet Mais um da Columbia Masterpieces Olha só Que legal pra caramba, hein? Pô, o Désimo aqui do lado Não sei lá O Morello Joe Morello Sensacional Esse aqui é Deixa eu ver aqui Tá com cara de ser importado É também importado Edição estadunidense Mais um importadinho aqui Muito legal Dave Brubeck Aquela coleçãozinha Jazz Hour With Aqui é mais um, né? Do Dexter Gordon Esse aqui é um compilado de Interpretações ao vivo, né? Bem legal Outro saxofonista Que eu admiro Gosto demais Uma ediçãozinha Movieplay Eu já escutei lá Outras que eu tenho Inclusive dessa edição Não tem áudio ruim não Viu? É bom o áudio Bom, agora eu peguei aqui Um lote de um fã O cara devia ser muito fã Da cantora Diane Schur Eu até tenho o disco dela Gosto dela É uma cantora de Jazz Diane Schur E eu consegui um monte dela Um monte Inclusive DVD De show Nós vamos ver mais pra frente Então eu peguei esse daqui Timeless Da Diane Schur Olha só Não sei não Se não é importado Isso aqui Não Isso aqui é nacional De 94 GRP Diane Schur Cantora de Jazz Vou saber tudo Dane Schur Tanta coisa que eu consegui Pure Schur Olha só Mais um Legal Outra da GRP Olha aí O que mais? The Intribute Diane Schur Intribute Olha só Mais um dela aqui É Onde ela faz homenagens Ao Gershwin Cole Porter Duke Ellington Muito bom Vamos ver esse aqui Olha só GRP também Tem mais aqui Mais um dela Sure Thing Participação David Gruse Stan Guedes Ligitnauer Abraham Laboriel Paulinho da Costa Brasileiro Só Nego Fera Olha só Diane Schur Mais um aqui Esse aqui Tá 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 Tortinha Caixinha Vou ter que substituir Tem uma emperrada aqui Mas depois eu troco Olha só Aí está Daquilo da GRP Grande selo De Jazz Acabou? Acabou nada E mais aqui O cara gostava mesmo Mais um aqui Diane Schur Love Songs Aqui está Deve ser o comercialzão Esse aqui deve ser Vamos ganhar dinheiro Fazemos Love Songs Aqui está É isso Tudo isso aí Da Diane Schur Maravilha Vamos lá Mais um pouquinho Aqui Olha só Essa coleção Dois LPs Em um É uma coleção rara Difícil você achar por aí E aqui eu encontrei Dois discos Com a dupla Dick Farney Que é o meu cantor brasileiro Favorito E a Claudete Claudete Soares Olha só Que eu não tinha nada dela Olha que legal Dois discos aqui No mesmo CD Tudo isso Tem Amor Volume 1 E volume 2 Felizão Até achar Esse aqui é disco raro Ou pelo menos Essa coleção é rara Alguns Não sei se são todos os títulos Dessa coleção Que são raras Eu tenho aqui Do Dorica Imi Sei que é errado Esse aqui eu não consultei Mas parece que é também Olha lá Johnny Warwick Cantando Cole Porter Ah que legal Johnny Warwick Cantando Coisas de jazz Uma cantora pop De soul music Vamos ver como é que ficou isso aí Eu gosto muito dela A voz dela Incrível Muito bom Johnny Warwick Uma grande cantora Compositora brasileira Eu tenho pouca coisa Agora deu uma incrementada aqui Dolores Duran Olha só Também gosto muito Das composições dela Eu tenho muita coisa Composta por ela Na voz de outros intérpretes Mas aqui é Aqui é por outros intérpretes também Eu queria que fosse com ela Então tem Agostinho dos Santos Cantor fantástico Se não O meu favorito Que eu falei Que era o Dick Farrell É o segundo Vai O segundo cantor favorito Maria Creuza Elza Laranjeira Maísa É isso aí É isso aí Muito bom Vamos lá Vem na pena Eu achei que era Agora que eu vi que não é ela cantando Mais jazz Duke Ellington Olha só Jazz Party Com Johnny Hodges É lógico né Faz parte da sua orquestra Columbia Jazz Masterpiece Mais Ou aqui Para a coleção Duke Ellington Mas você tem importado Não Esse é nacional Bacana hein Olha só hein Nota 10 Voltando aqui para o pop Temos Eagle Eye Cherry Present Future Olha só Eagle Eye Cherry Cantorzinho né Irmão da Nene Cherry E filho do Don Cherry Que era o trompetista De Jazz Chegou a tocar com o John Coltrane O pai dele né Mas ele caiu mais para o pop Coisa e tal Eu tenho um disco dele Acho que mais ou menos Esse aqui também É aquela coisa né Se eu gostar fica Se eu não gostar Tchau E mais um daquela coleção de Sesc Que eu falei para vocês Agora Vou fazer uma homenagem Vamos dizer assim Para Zeket E aqui você tem um violonista Tocando o Eduardo Godin Tocando obras do Zeket Deve ser também fantástico Maravilha Não vejo a hora de escutar Todos esses CDs lá Consegui na paróquia Num precinho camarada né Acho que se não me engano Ficam uns 70 centavos cada um Eu tenho até o controle aqui E os 70 centavos No valor todo Somado do lote Aí depois você faz as suas contas Para ver quantas eu gastei Mas está aqui Vamos lá Letra E Com Elisete Cardoso Também Uma das minhas cantoras favoritas Do Brasil Fantástico Aqui cantando só Músicas do grande Alim Barroso Aqui está Com encarte Muito legal Tem mais Elisete Cardoso Quer ver? Elisete ao vivo No Japão É meus amigos Elisete fez sucesso No Japão O pessoal lá Foi a que gravou Chega de saudade Pela primeira vez Salvo engano Deu um salto Um start Para a Bossa Nova Embora A interpretação dela Ainda esteja mais Vinculada Ao Samba Com o São Coisa e tal Do passado Mas ela tem ligação direta Com a história da Bossa Nova E agora Grande ela Fitzgerald Dessa coleção Que é sensacional Essa coleção Very Jazz Masters É uma coleção Com 50 volumes Eu queria tudo Então ela segue Mais ou menos Esse layout E tem Carte Com informações E tal É muito legal Não foi lançado No Brasil Salvo engano Tanto é Que essa da edição Aqui é Estadunidense É uma maravilha Essa coleção E aqui Ela Fitzgerald E Louis Armstrong Mas ela Fitzgerald The Birthday Concert Em Rome Aqui da Verve Essa aqui Já é uma edição nacional Ela ao vivo Cantando num concerto Em Roma Que está A grande Ela Fitzgerald Grande dama do Jazz E tem mais Outra coleção da Verve Muito legal Também Que foi lançada Inclusive em vinil Que é Essa série aqui Que toda pintada Com pinturas Muito legal Tá brilhando Tudo aí Saiu também LP Esse aqui Era um LP duplo Esse aqui É só Volume 2 Se você tem uma ideia Quase uma hora De duração O songbook Do Cole Porter A Ella Fitzgerald Ela lançou Vários songbooks O mais célebre É justamente O Gerson Se não me engano E aqui o Cole Porter Também é muito famoso Eu não tinha não Gosto muito Feliz Ella Fitzgerald Mais três Aqui E o Errol Garner E o Errol Garner Aqui está Também mais Uma coleção Da coleção CBS Columbia Jazz Masterpieces Olha só Errol Garner Gran pianista Incrível Que legal Isso aqui É uma edição Nacional Também Por enquanto É isso Pessoal Já tenho Bastante coisa Para mostrar Para vocês Mas acho melhor De fazer uma pausinha No decorrer Do mês Eu vou mostrando Para vocês As outras aquisições Sempre aos sábados Tá legal pessoal Então se inscreva No canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu joinha E suas impressões Seus comentários Ora Mas eu achei Que isso e aquilo Gostei dessa Não gostei daquela Fica à vontade Tá legal pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo